Olá, tudo bem? O nosso curso Organização e Planejamento Empresarial será dividido em módulos, onde falaremos sobre organização e planejamento, prioridades, planilhas, softs e agendas e, por último, arquivamento. Uma dica que eu te dou é usar o acelerador de vídeos durante as nossas aulas, pois quando a informação é mais rápida, nos concentramos mais e se nos concentramos mais, o aprendizado é bem maior, tá bom? No final de cada curso, cada módulo, te darei atividades práticas para você já começar a usar no seu dia a dia tudo que a gente aprender aqui, certo? Um bom curso, aproveite bastante e até mais!